Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita nesta área protegida o Centro de Interpretação do Moinho da Cova. O Centro de Interpretação Cultural e Ambiental do Moinho da Cova está instalado num antigo moinho de água junto à Praia Fluvial do Rio Severo, na povoação da Curetagem do Conselho de Marvão. Neste centro, podemos ver como funcionam os moinhos de água. Este edifício é constituído por dois andares. No piso inferior, temos um moinho e uma exposição que ajuda os visitantes a compreender a história e o dia-a-dia de um moinho de grão. Aproveita ainda para visitar a Praia Fluvial do Rio Severo.